A polícia revelou o nome de seis jogadores que teriam participado do esquema de fraude em jogos de futebol. A polícia investiga também outras três pessoas que não tiveram os nomes revelados. Os jogadores eram atraídos pela promessa de dinheiro fácil e rápido. Um dos jogadores investigados é o lateral esquerdo Moraes, ex-atleta do Juventude, atualmente no Atlético Goianiense. Por meio de um vídeo, o advogado dele negou qualquer participação no esquema. A defesa segue bastante confiante, pois o Moraes não prejudicou ninguém e ele permanece cumprindo com as suas obrigações perante o Atlético Goianiense. Também foram alvo de mandados de busca e apreensão os seguintes jogadores. O zagueiro Vitor Ramos, lateral esquerdo Igor Carius, zagueiro Kevin Lomomaco, zagueiro Eduardo Bauermen e o meio de campo Gabriel Tota. Os outros três atletas ainda não tiveram identidade revelada. Eles estão sendo investigados na segunda fase da operação que apura suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Dessa vez, são investigadas seis partidas do Brasileirão do ano passado e cinco jogos de quatro campeonatos estaduais desse ano. Três aliciadores da organização criminosa foram presos em São Paulo. De acordo com os promotores, cada um tinha função definida na organização criminosa. Há muitos serviços para que uma pessoa faça sozinha. A atuação é organizada, voltada, especializada para assegurar a manipulação de resultado com divisão de atividades. Tem aqueles que se incumbem de fazer o contato com os jogadores, aqueles que se incumbem de fato promover a aposta, de cuidarem que tenha fundo nas contas para fazer essa aposta. Que as contas sejam variadas em nome de terceiros para não chamar atenção. De acordo com a investigação, os jogadores eram atraídos com a promessa de dinheiro fácil e rápido, até 100 mil reais por partida. Um percentual era pago antes do jogo e o restante, se o atleta cumprisse a ordem da quadrilha, como cometer uma falta, levar um cartão amarelo ou marcar um pênalti. 14 pessoas que fariam parte da quadrilha foram denunciadas para a justiça até agora. Mais denúncias devem ser feitas nos próximos dias, depois dos novos depoimentos e análises do material apreendido. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás acredita na necessidade de novas leis e regulamentação do setor de apostas esportivas. Isso acontecia no exterior. Já sabendo disso, permitimos que eles entrassem para atuar no território nacional sem que houvesse uma legislação específica. E nós precisamos correr para colocarmos uma legislação específica. Temos elementos hoje dentro do Código Penal? Sim. Temos elementos hoje dentro do CBJD, que é o que nos regula, regulamenta? Sim, mas não é completamente regulamentado, não é completamente poderoso o suficiente para ele poder coibir esse cidadão, coibir essa empresa, chegar até ele e fazer com que ele pare de fazer essa prática ou fomentar essa prática. O coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás também acredita que a legislação precisa ser revista. Esquemas de, como é o caso de corrupção, os esquemas de cooptação de jogadores de vários esportes existem desde há muito tempo, em Estados Unidos, Europa, em todos os países. Mas algumas medidas de compliance, algumas medidas restritivas a esse tipo de comportamento têm sido tomadas em outros países. Eu acho que seria o momento de a gente discutir em âmbito nacional a necessidade de investir os clubes, por exemplo, e as federações, etc., na atividade de compliance, discutir o que fazer e como fazer. Todos os times que têm ou tiveram jogadores envolvidos na denúncia lamentaram o caso, lembrando que nenhum clube é acusado de fraude, só jogadores e apostadores. O Eduardo Baumerman, por meio da assessoria do Santos, negou qualquer envolvimento com esse esquema. Os jogadores Igor Karyus, que já jogou aqui no Atlético, Vitor Ramos, que já jogou no Goiás, Gabriel Tota e Kevin Lomônaco, não quiseram se manifestar. O Red Bull Bragantino, atual time do Lomônaco, decidiu hoje à tarde afastar preventivamente o jogador. A CBF também emitiu uma nota, descartando a possibilidade de cancelar qualquer partido do Campeonato Brasileiro que esteja sob suspeita de manipulação. No começo do ano, o Goiânia perdeu um jogo dentro do estádio da Serrinha de 2x0, que ele tinha que perder com o esquema que estava armado no primeiro tempo. E perdeu no primeiro tempo de 2x0. No segundo tempo não aconteceu nada. E tirou a oportunidade do Goiânia, se tivesse pelo menos empatado, de disputar a Série D do campeonato. O Goiânia só volta a jogar no ano que vem por causa dessa sacanagem. Agora, esses jogadores que participam desse esquema queimam a carreira deles também. Porque que time que quer, depois disso, um jogador que forja resultado? Não quer, né? Talvez eles se sintam estimulados, porque você não tem que fazer um pênalti, você não tem que ser expulso, você pode apenas levar um cartão amarelo, por exemplo. Então é fácil para o jogador levar um cartão amarelo. Por conta de 10 mil reais, ganhar 10 mil reais. É. é.